Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa noite, galera. PHN de todo o Brasil. Uma alegria estar com você aqui na Canção Nova. Uma satisfação estar com você. Você que está agora em diversos lugares no Brasil e no mundo. Seja muito bem-vindo aqui à sua casa, tá certo? Hoje no programa PHN você vai se surpreender. É possível dentro da igreja existir jovem, mas jovem de verdade. Hoje você vai se surpreender. Fica aí. Uma história. Três jovens maravilhosos que vai encher o nosso coração. Porque a nossa igreja, ela é jovem, tá certo? Seja muito bem-vindo. Boa noite, banda. Uma satisfação estar com vocês mais uma vez. Boa noite, Kleber, que está aí fazendo os movimentos aí de DJ. E aí, meu irmão, está pensando o que, hein? Olha, se cuida, hein? Essa noite vai tremer o chão aí da sua sala, tá certo? Um grande abraço para você. Um grande abraço para o Gabriel. Gabriel, ó, tio Peter está mandando um abraço para você. Feliz aniversário, tá bom? Que bom estar com você também. Ó, cuida do papai e da mamãe, tá bom? E um grande abraço para todos os aniversariantes dessa noite, tá certo? Um grande abraço para você que luta, luta constantemente contra o pecado, beleza? Vamos começar cantando assim, desse jeito. Solta o som, assim, ó. Presta atenção. Meu socorro está no nome do Senhor. Que fez o céu, fez o mar, fez a terra. Em duas mãos, entrego o meu espírito. Vai. Meu socorro está no nome do Senhor. Que fez o céu, fez o mar, fez a terra. Em duas mãos, entrego a minha vida. Sobre mim, derrama o teu espírito. De novo, de novo, pra você, hein? Aqui, ó. É assim, ó. Meu socorro está no nome do Senhor. Que fez o mar, fez o céu, fez a terra. Em duas mãos, entrego a minha vida. E sobre mim, derrama o teu espírito. Ha! Bonito. Mais uma vez pra vocês agora, olha só. Meu socorro está no nome do Senhor. Que fez o céu, fez o mar, fez a terra. Em duas mãos, entrego a minha vida. E sobre nós, derrama o teu espírito. Vai ser assim o P.H.M. Meu socorro, meu socorro. O meu socorro está no nome do Senhor. Que fez o céu e a terra. Em duas mãos, Senhor, entrego a minha vida. E sobre mim, Senhor, derrama o teu espírito. Tudo em isso, tudo em isso. O que te prende? O que te prende? O que te impede de escutar? O que te cega? O que te leva a se calar? Você tentou com suas forças caminhar. E concluiu viver sem ter. Jesus não dá. Vieram as provas, hein? Vai sim, vai. Vieram as provas. O que comecei não terminei. Por tantas vezes, até ter te duvidei. E percebi que devo te seguir. Pois reconheço. No caminho, o milagre vai acontecer. Seja bem-vindo, galera. É assim o PHN. O meu socorro está no nome do Senhor. Que fez o céu e a terra. Em tuas mãos, Senhor, entrego a minha vida. E sobre mim, Senhor, derrama o teu espírito. Mildinho, manda aí, Kleber. Vai. Mas descerá sobre vós o Espírito Santo. E vos dará força. E sereis minhas testemunhas. É isso aí. Padre Jonas, a bíblia com a gente, irmão. Tá pensando o quê? Aí, galera. Valeu! Beleza, gente. Olha, que alegria. Como é bom estar aqui na Canção Nova, viu? Olha, nesse dia de hoje, eu não sei se você entendeu. Se você entendeu, se você já ouviu essa proposta. Por hoje, não. Por hoje, eu não vou mais pecar. Bom, mas nós não vamos perder muito tempo, não. Porque hoje o papo vai ser muito bacana. Tá certo? Um exemplo para o nosso mundo de hoje. Às vezes, o pessoal acha assim, né? Ah, não. A igreja não é para mim, não. Olha, fica aí um pouquinho. Tá bom? São três caras que eu vou chamar aqui. Eu faço questão e a gente vai bater um papo muito gostoso. Tá certo? Olha, quero convidar aqui, então, para vir fazer parte comigo desse momento tão agradável. Tá certo? Vem para cá. Chayir, Kleber e Augusto. Vem para cá, meus irmãos. Aê, garoto. Aê, galera. Olha, como é bom receber aqui, nada mais, nada menos que meus irmãos de comunidade. Tá certo? Olha, quando a gente vai falar para as pessoas, o assunto é um. Agora, quando a gente fala em família, quando a gente conversa em família, aí o assunto é outro. E eu posso dizer com muita alegria que eu fiz parte, pelo menos, de algum momento da vida de um de vocês, né? Conversei, já saímos em missão, eu e Kleber, né? Foi tão bom, né, Kleber? Muito bom, que dia. A missão, aliás, um grande abraço para o pessoal de todo o litoral norte aqui de São Paulo, de maneira especial. A galera lá de Ubatuba, que recebeu a gente naquela missão. Olha, um grande abraço para Ubatuba, Caraguatatuba, e aí vai todo o Sizuba aí que tem na... Queremos voltar, né? É isso aí, vamos voltar, né? Tá aí, tá marcado. Então, um grande abraço para o litoral norte e toda a galera que vive aí pelo litoral fora. O Augusto também, nós chegamos a morar juntos na mesma casa. Só para você entender, aqui na Canção Nova, quando a gente chega, nós moramos ou numa casa com vários rapazes, e aí a gente tem a experiência de uma vida comunitária, ou só com mulheres, sendo mulheres, e aí as mulheres vivem entre elas uma vida comunitária. Aí sim, depois do encontro do estado de vida, o Augusto logo, logo deve estar casando, eu já me casei, logo, logo ele também está chegando aí nessa aí, né? Então, a gente vai se definindo, e aí sim, cada um vai seguindo a sua vida em família, mas sem deixar de ser comunidade. E nós nessa... Eu e o Augusto, nessa etapa inicial aqui da Canção Nova, nós tivemos a alegria de morar juntos, né, Augusto? Quantas brincadeiras, quantas noites, e o Marcelo também, o Marcelo que é nosso diretor hoje, também morava junto com a gente. Marcelão, um abraço para você também. Hoje o Marcelo também já está casado, então, como é gostoso, e a gente vai conversar mais sobre isso. E o Chair, mais recente, mas também tivemos já algum contato, e com certeza foi um privilégio, é um privilégio ter um contato com jovens que têm uma história tão interessante, uma história para contar já, mesmo com tão pouca idade. Mas vai lá, essa é a minha história com eles, mas agora eu quero perguntar para o Kleber, para o Augusto, para o Chair, e você vai entender logo, logo por que ele tem esse nome diferente, Chair. É, então, daqui a pouquinho você vai entender, mas Kleber, Augusto e Chair, quem são vocês, para vocês mesmos? Bom, meu nome é Kleber, né, eu sou missionário aqui na comunidade Canção Nova, eu tenho 33 anos, morava em americano, interior de São Paulo, e em 2011, depois de fazer dois anos de caminho vocacional, eu vim morar na comunidade, fazendo experiência da formação inicial. Mas eu hoje, eu me considero um cristão, uma pessoa muito realizada, né, como missionário não é título, né, missionário não é profissão, missionário é uma vocação. Todo cristão, ele é também um vocacionado, é um missionário. Então, eu sou um missionário, um cristão muito realizado, tanto pela experiência que eu vivo hoje na Canção Nova, mas por toda a experiência que eu vivi ao longo da minha história, que me trouxe até esse momento da minha vida. Bacana, é isso aí. Antes do Augusto começar a falar sobre ele, olha, você pode interagir com a gente, tá certo? Tá passando aí, ó, as nossas mídias sociais, facebook.com.br.phnoficial, você pode participar com a gente. No Twitter também, twitter.com.br.phnoficial. Você pode entrar em contato com a gente, e aí você vai falando também um pouquinho com todos nós. E um grande abraço para você que nos acompanha pela internet, tá bom? Um abraço. Vai lá, Augusto, quem é o Augusto? Primeiramente, eu quero aproveitar o teu gancho, né, que você falou assim, vai chegar a hora do Augusto, né, casamento. E está aqui, ó, minha futura noiva ali, se Deus quiser, esse ano vamos noivar. Gente, palma, gente, olha só, só o amor constrói. Isso aí, bonito, viu, Dani? A obra que você realizou na vida desse rapaz, viu? Que beleza. Bacana. Então, eu, diante da tua resposta, eu vejo e penso de mim mesmo que, primeiramente, sou filho de Deus, escolhido de Deus. Graças a Deus, quando Deus me chamou para o caminho dele, primeiramente, antes de encontrar a canção nova, que foi vários processos que eu vivi até encontrar a canção nova. Mas hoje eu digo que eu sou a pessoa que Deus escolheu para uma atividade especial de evangelização. Hoje eu trabalho com a juventude, né, e também, graças a Deus, não só encontrei o meu processo de evangelização, né, o meu apostolado, mas também como encontrei a minha futura esposa, que foi dentro da canção nova, né. Então, hoje eu me vejo que eu sou o escolhido de Deus e tenho uma missão. Legal. Eu sou de Portugal, não parece pelo nome, mas acho que pelo sotaque dá para entender um pouco, né. Eu sou de Portugal e eu posso dizer que eu sou um milagre. Eu sou um milagre de Deus, assim como o nosso pai fundador fala, que esta obra é um milagre também aos nossos olhos. Eu posso dizer que a minha vida é um milagre. Eu estar aqui hoje é um milagre, ou estar na canção nova é um milagre, e o ser católico é um milagre. Até porque, iremos aprofundar mais isso, mas o meu nome vem por causa do meu pai ser muçulmano, e a minha mãe ser católica. E todo esse trajeto até eu ser católico, até eu entrar na comunidade de canção nova, tudo isso só aconteceu por causa que aconteceu um milagre da aceitação do meu pai na minha vida. de católico e na minha vida missionária. Olha que maravilha. Eu quero aproveitar, acho aí, nós já vamos conversar, adentrar um pouquinho mais nisso aí, mas eu quero mandar um grande abraço para esse povo português que ama tanto a canção nova. Nós temos, graças a Deus, uma missão da canção nova em Portugal, e hoje nós temos a honra de ter aqui na comunidade de canção nova um irmão português. Então, um grande abraço para Portugal, um grande abraço para todos que recebem, de alguma maneira, a evangelização da canção nova. Deus abençoe a cada um de vocês. Xair, bom você ter tocado nesse assunto, porque aí a galera já começou a ficar, ué, mas o que está acontecendo, né? Xair tinha uma raiz lá no mundo muçulmano e, de repente, se encontrou com o catolicismo. Como é que foi para você encontrar o catolicismo, Xair? Para mim, foi algo novo na minha vida. Assim, quando os meus pais casaram, eles decidiram que, quando tivessem filhos, os filhos iriam optar a religião que quisessem, ou catolicismo, ou islamismo, quando tivessem mais de 18 anos. No entanto, chegou uma altura da minha vida que comecei a partir os vidros das minhas vizinhas, comecei a ficar um pouco rebelde. Mas, só para entender, os seus pais já se casaram, já tinham a religião, o seu pai muçulmano e a sua mãe católica. Sim. Os dois não estavam totalmente sendo praticantes na sua religião e não tinham um conhecimento, assim, total da doutrina. Então, aquela empolgação de casar e tudo, no entanto, queriam fazer tudo certinho. Mas, disseram, ah, como não tinham aquele grande amor, assim, pela sua religião, a doutrina, disseram, não, quando os filhos cresceram, eles escolhem. Mas, depois, quando os filhos nasceram, quando eles começaram a ver a importância da sua religião, do filho ser da sua religião, aí cada um começou a querer puxar para o seu lado. Então, a minha mãe falou assim, não, então vamos fazer. Leva lá ele para frequentar o islamismo, vai à mesquita, frequenta. E foi isso que eu comecei a fazer com o meu pai. Eu ia, frequentava. Só que a minha mãe foi num momento, assim, meio de desespero, por causa de tudo aquilo que eu andava fazendo. E o meu pai chegava lá e eu, na mesquita, eles são bem rigorosos. E a gente vê que são radicais, às vezes até demais, não é? Sim, a disciplina é uma marca característica dos muçulmanos. E eu ia lá para dentro da mesquita e, às vezes, eu brincava, ficava lá. E chegou uma altura que o meu pai disse assim à minha mãe, Não, não vou levar mais ele. E a minha mãe disse, então, eu vou levar para a igreja católica. Vamos ver se temos que dar um jeito nesse rapaz. Aí eu fui para a igreja católica. Quando eu comecei a frequentar a renovação carismática, começou a brotar algo dentro de mim diferente. E eu falo mesmo que eu comecei a sentir um amor pela igreja por causa do amor entre os cristãos. Aquela vivência de amor que eu via nos cristãos, aquele testemunho de vida. Isso é bíblico, não é, Cheira? Na palavra de Deus, dizia que os primeiros cristãos, eles encantavam as pessoas porque as pessoas olhavam e falavam, olha como eles se amam, não é? Exato. E você experimentou isso. Eu comecei a sentir essa vontade de ser católico. Nessa altura, a Canção Nova também chegou lá em Portugal. Também comecei a partilhar com os irmãos missionários de lá, que tinham essa vontade de ser católico. Mas como os meus pais tinham acertado isso, era complicado tomar um passo em vista daquilo que eles tinham aceitado. Eu partei com a minha mãe e a minha mãe disse, vamos conversar com o teu pai, ver o que é que ele disse. Mas ele, sendo muçulmano e querendo ser fiel àquilo que ele tinha acertado, ele disse assim, não, foi acertado que os filhos iriam excluir a sua religião com 18 anos, então vai ser assim. Aí eu fui ter com o meu parco, que eu já frequentava a igreja e tudo. E dentro de mim ficava assim, eu via aqueles outros jovens que tinham a catequese, frequentavam a catequese. Eu, não sendo católico, não podia frequentar a catequese. Então eu ia à igreja, não podia frequentar tudo o que eles frequentavam. Eu ia lá à missa, não podia comungar, não podia confessar. E eu sempre falo para os jovens, que graça tu tens de poderes ter começado a catequese com 6 anos de idade, porque eu não pude, de teres podido começar a comungar com 8 anos de idade, porque eu não pude. É uma graça que muitos jovens hoje não aproveitam. E eu, por causa do meu pai ser muçulmano, não podia. Não tem, ou não podia, porque é a regra também da igreja, não é? E após esse tempo, eu conversando com o meu parco, o meu parco falou assim, olha, a religião católica não é uma religião de desarmonia familiar. Tu já tens idade para ser batizado por ti próprio. Olha que interessante o discernimento, não é? No entanto, não é por causa do teu pai ser muçulmano que tu vais querer contrariar as regras, porque a religião católica é uma religião que unifica, não que separa. Então, vamos esperar aos 18 anos. Cheguei meio triste em casa, claro, e falei com a minha mãe. E a minha mãe disse assim, vamos rezar. Vamos oferecer tudo no Terço da Misericórdia. Vamos rezando pedindo a graça do milagre. Deus pode fazer. Então, fomos pedindo a graça desse milagre. Todos os dias rezamos o Terço da Misericórdia. Até que, com 15 anos de idade, passado 3 anos, meu pai aceitou. Meu pai aceitou, não somente o meu batismo, também dos meus dois irmãos. E eu acredito assim, o maior milagre do todo foi que a minha mãe falou com ele. É uma data tão importante para os teus filhos, que seria de extrema importância que tu estivesse presente, mesmo não concordando. E o meu pai, sabendo dessa importância, e sendo de outra religião, ele esteve lá presente, no nosso batismo. Olha que beleza. No dia da Divina Misericórdia, dia 23 de abril de 2007. 27 de abril de 2007. Olha, você está percebendo que aqui, o papo vai longe. E o Chay ainda não tinha recebido esse chamado vocacional. Ainda não tinha no coração. Calma. Não é agora. Segura aí, Chay. Logo, logo a gente entra nessa parte da vocação, do chamado. Imagina, dentro de casa, o pai já tinha aceitado. Mas e aí? Como é que foi para descobrir a vocação? Espera aí, segura aí. Quero voltar para o Augusto. Augusto, você tem uma história muito linda, e eu tomo a liberdade de dar o pontapé inicial, porque me encanta o fato de conhecer uma história. E você... Eu posso dizer, porque te conheço, posso dizer que você foi um guerreiro só pelo fato de você ter entrado na Canção Nova. Mas não é justo eu ficar com isso só para mim. Então, eu queria perguntar para você, Augusto. Como era? Porque você veio lá de Manaus. Lá você conheceu a comunidade Canção Nova. E, a partir daí, como é que foi a sua luta para vir até aqui? A distância, a viagem. Como que foi para o Augusto conhecer a Canção Nova e começar a lutar pela vocação? Como é que foi? Dentro dessa pergunta sua, não é, Pita? Eu me lembrei de um fato interessante que eu carrego comigo até hoje. quando você falou da Canção Nova, de um chamado. O que realmente me trouxe para a Canção Nova, por incrível que pareça, quem em casa vai ouvir agora, parece uma coisa assim... Não vale nada, mas para mim vale muito. Eu me senti chamado para a Canção Nova quando eu vi aquele loguinho, aquela pombinha da Canção Nova, numa camisa. Eu tinha acabado de sair de uma vida louca mesmo, skatista, andava no meio do rock, rap. Então, andava no meio de tudo. Depois que eu tive esse encontro com Deus, eu vi essa pombinha numa camisa, e eu falei bem assim. Eu olhei assim, Pera, preciso mudar meu estilo de vestido. Preciso mudar minha camisa, usar com as camisas todas largonas. Eu olhava assim aquela camisa, e aquela pombinha me chamava, não era nem mais de Jesus que estava ali, o Sagrado Coração de Jesus, ou texto, mas era aquela pombinha que me chamava a atenção. No entanto, tem um fato assim que todas as vezes que chegavam as camisas lá, eu chegava com a dona da boutique lá e falava assim, olha, quando chegar as camisas, as camisas me avisam primeiro, porque eu quero pegar todas as que estão em primeiro lugar aqui, para ninguém pegar para eu ser o cara que tem essa camisa. Porque eu gostei, era mais por causa da pombinha. Mas isso eu só fui entender depois que o processo foi acontecendo, depois que, em 2000, teve o encontro da renovação carismática, que a Canção Nova foi lá para a inauguração da retransmissora, em 2000. E aí eu vi aquele padre, aquele padre lá pregando, mas antes disso, eu estava com uma coisa no meu coração, porque eu estava participando da Crisma, e tinha um amigo meu que falava assim, olha, vamos ouvir essa palestra aqui do Padre Jonas, ninguém te ama como eu. É quantas horas? É duas horas? Eu ficava duas horas, ficava ouvindo isso aí, numa fitinha, uma fitinha. Uma fitinha cassete. É, porque eu tinha cassete. Aí o cara pegou e falou assim, vamos ouvir aqui, ouve aí, depois você me empresta. Mas só que todo dia ele falava para mim, todo final de semana, olha aí, vamos ouvir e tal, me empresta amanhã, me empresta amanhã, só que eu não queria, porque era duas horas, não ia ficar duas horas ouvindo uma cassetezinha assim, nem via que eu sou muito visual, né? Aí, beleza. Aí chegou a hora que, no dia da inauguração da retransmissora, falaram assim, olha, o Padre Jonas vai lá para a inauguração da retransmissora. Aí eu falei, B.C., eu quero saber quem é esse Padre Jonas. Mas eu não sabia nada da canção nova, eu sabia que se inaugurava uma retransmissora católica, porque na minha cidade tem muitas transmissoras protestantes, né? E foi a primeira católica que apareceu, e aquilo mexeu comigo, sabe? um jovem que tinha acabado de ter um encontro com Deus. E no momento que eu cheguei lá, num decorrer do caminho, falaram assim, não, é o Padre Jonas. Por quê? É o aniversário dele. Foi no dia do aniversário dele que teve a inauguração da retransmissora lá. Cheguei lá, quando eu já pisei na porta, assim, decepcionado, eu queria saber quem era esse Padre Jonas. Sentei lá, emburrado mesmo assim, né? Esse Padre Jonas não apareceu mesmo. Eu fiquei lá olhando, e eu comecei a ver aquele padre lá, um Padre negão, assim, pregando. Primeira vez que eu vi um padre desse jeito. Eu fiquei assim, pô, esse Padre prega que nem um pastor. Esse Padre é bom, hein? Eu comecei a ver aquela palestra ali do Padre, gritando com todo mundo. O Padre José Augusto, você vai para o inferno se você não se converter. Você vai escorregar na tábua de óleo, e não sei o quê, aquilo. Por incrível que pareça, essa palavra mexeu comigo, sabe? Porque eu precisava ter uma mudança de vida. e aquilo mexeu mesmo, né? Precisava receber um chacoalhão mesmo. Precisava de um tranco mesmo, assim, pô, te acalma aí, vamos. E quando eu vi aquele padre pregando ali, mexeu muito comigo. E eu fiquei assim, e eu vi ele passando com o Santíssimo, e foi uma imagem que até hoje eu tenho no meu coração, que quando o Santíssimo estava vindo com o Padre José Augusto, aquele Santíssimo, como se falasse comigo, né? Tipo, chegou a tua hora, daí eu fiquei assim, pô, será que eu vou morrer? Chegou a minha hora, ainda não posso morrer ainda, ainda não tinha nem feito a experiência com Nossa Senhora, porque eu estava mais no Espírito Santo, Jesus, porque eu tinha acabado de vir de uma conversão. Minha primeira comunhão foi até recente, foi com 18 anos, 19 anos foi a minha primeira comunhão. Então, ainda não tinha, assim, aquele contato com os dogmas da igreja. E quando eu tive esse encontro ali com Jesus, que eu fui dar a volta ali dentro do lugar, aí eu encontro a pombinha lá numa revista. E aí pronto, eu peguei e conversei com a mulher e falei, Bessi, o que é isso aqui? Essa pombinha aqui e tal. Em vez de perguntar o que era aquela revista, o que é a pombinha? Estava naquele momento querendo saber o que era aquilo que mexia muito comigo. E aí a mulher que estava lá, uma missionária, disse assim, eu não me lembro o nome dela, mas ela disse assim, isso aqui é uma comunidade, nós vivemos da providência. E eu falei, é mesmo? Você quer se associar? No momento que ela falou, eu peguei a revista, e ela falou, e nós temos alguns produtos, eu encontro a fita lá. Aí naquele momento me converti, eu vou ouvir duas horas dessa fita. Peguei, não peguei só uma, peguei quatro fitas e já levei comigo. E naquele momento comecei a ouvir as palestras, comecei a ouvir as palestras, e isso foi mexendo comigo. E foi no tempo que, que eu comecei a tomar uma decisão no meu coração, que era vir para o seminário. Eu fui... Nesse tempo você tinha um chamado, até então você estava em discernimento. Sim. E até então você estava na cabeça que talvez você seria um padre. Queria ser todo de Deus, né? Eu falei assim, eu preciso ser todo de Deus, eu preciso deixar essa vida e... Eu vou para o seminário, mas ainda não em relação à Canção Nova. Mas não foi no seminário da Canção Nova ainda. Não. Foi lá mesmo. Conheci Salesianos, Redentoristas, Franciscanos, Maristas. Começou a procurar o lugar? Comecei a procurar. Fui em vários lugares, assim, encontrando, e tinha sempre um padre Marista que olhava, um padre Redentorista olhava para mim assim e falava, meu filho, continue tentando ainda, né? Tipo assim, vai tentando aí, que talvez esse lugar não é aqui. Mas eu continuava insistindo, insistindo, procurando ali, até que eu cheguei em um lugar que eu estava já com a Canção Nova no meu coração, já participava das missas, estudo ali pela TV. E uma vez eu fui em um lugar e eu disse para a pessoa assim, disse assim, olha, eu vou assistir aqui a Canção Nova e tal. Aí falaram, ah, daquele padre que abandonou os Salesianos, assim, falou assim, meio, né? Ele falou assim, não, mas tem a comunidade de Canção Nova e tal. Ele falou, não, acho que não é bom assistir isso, não. Quando ele falou que não era bom assistir, aquilo me murchou naquele lugar. Aí eu, não, meu lugar não é nenhum, meu lugar não é um desses aqui, meu lugar não é aqui. Nenhum desses lugares que eu fui, não é. Até que chegou uma hora que, quando eu saí de lá, eu vim pensando assim, será que existe, será que eles formam um seminarista lá? Fiquei com isso no meu coração, será que eles formam um seminarista lá na Canção Nova e tal? Aí eu comecei a prestar atenção na missa, assim, e aquilo começou a mexer comigo, comecei a ficar mexido mesmo, né? E uma amiga minha que entrou para a toca de Assis, disse assim para mim, Augusto, porque você não faz o caminho vocacional para o seminário na Canção Nova? Quando ela falou isso, assim, mas lá foi uma padre, eu quero ser um padre carismático, eu falava, eu quero ser um padre carismático, eu quero ser um padre que fica só ali e tal, mas porque é tudo aquele impulso, né? vontade de querer viver mais intensamente com Deus. Aquele fogo dentro de mim, e por incrível que pareça, fazer loucuras por Deus mesmo, nesse tempo assim, hoje já faço, mas hoje é mais equilibrado, porque você sabe, no início, né? Com o encontro de Deus, você anda de joelho, dorme uma hora por dia, tudo. Mas a loucura... Que é um momento bom, e é interessante a gente frisar isso, que esse momento de início de conversão, é um momento gostoso, que a gente vive aquele amor apaixonado, como no início do namoro, que aí o amor vai pegando forma, vai ficando mais maduro com o tempo, normalmente, claro, né? Não é que deixa de ser amor intenso, é que o amor se torna mais maduro. Então, é esse momento, né? Você passou, nós, eu também. É, e fechando esse momento, foi no tempo que o Espírito Santo veio através da Canção Nova, né? Aí foi aí que eu... Espera aí, vou escrever a primeira carta vocacional, escrevi a primeira carta vocacional, aí esperei, vou esperar, e aí nada. Escrevo a segunda carta vocacional, aí nada de novo, daí eu não vou desistir, não vou mandar outra, quem sabe, porque é muito longe, né? Muito longe daqui para chegar até aqui na Canção Nova, porque é minha cabeça, né? Falei, poxa, acho que talvez foi, talvez minha carta molhou, não chegou, fui pôr na vida, porque não tinha... Não, é verdade, eu pensava assim... Agora, é o seguinte, só para as pessoas terem noção, Augusto, disso que você está falando, porque isso não é no campo das ideias, é porque era uma viagem longa, você tentou entrar em contato com a Canção Nova, provavelmente deve ter tido uma resposta, tanto que você está aqui, mas para você vir para a Canção Nova, Augusto, a primeira vez, o itinerário, você sair da sua casa e chegar até aqui à Canção Nova, como que foi? Para você, qual foi o trajeto? O que você usou de locomoção para ver até aqui? Sim. Primeiramente, eu olhei o mapa, né? Recebi a carta, fiquei feliz assim, porque a penúltima carta que eu recebi, eu chorei, falei, o pessoal não vai me aceitar lá, não sei o quê, mas quando eu peguei a carta, que eu li a carta a primeira vez, a segunda, a quarta, a quinta, a sexta vez, agora sim, agora vai. Aí eu peguei assim o mapa, olhei o mapa assim, Manaus, Tocantins, é pertinho, olhei aqui assim, fui ingênuo mesmo, nem perguntei se era tantos dias. Eu entrei no navio, no barco mesmo, chama de balsa lá, entrei na balsa e fui embora. Aí ficou todo feliz, meu primeiro encontro na Canção Nova, vou conhecer, e olha que eu saí de lá, quase um mês antes do encontro vocacional, porque eu queria experimentar, aproveitar o tempo, vou lá, vou aproveitar o tempo, vou rezar, vou participar da missa. Beleza, estava no caminho ali, tinha passado duas horas, três horas, seis horas, sete horas, oito horas, aí eu, será que já está quase chegando? Eu cheguei lá com o rapaz, aí eu disse assim, falta quantas horas para a gente chegar lá em Tocantins? Ele falou assim, meu amigo, vou ser verdadeiro contigo, faltam cinco dias para nós chegarmos em Belém do Pará. Eu falei, o quê? Já estava no meio, não tinha como voltar mais, a música do Monsenhor, não tem como voltar mais atrás. Estava ali no meio, daí eu, vou ter que ir embora. E ali, passou o primeiro dia, o segundo dia, e estava ali feliz, primeiro dia todo feliz, lá, canção nova, aí fui chegando no terceiro dia, e já fui começando a ficar agoniado já. Não chega, e foi a primeira vez que eu saí da minha casa, primeira vez mesmo que fui para longe. Então, cinco dias de barco, até chegar em Belém do Pará. Até Belém do Pará. E aí, depois de Belém do Pará, tinha que pegar um ônibus, que nesse tempo estava caindo um temporal muito forte lá, que tinha que sair do ônibus e pegar uma outra balsa para atravessar, para ir para Tocantins. devido à chuva, não é? Isso mais quanto tempo? Mais um dia e meio. Mais um dia e meio. Mais um dia e meio. Ou seja, seis dias e meio. E até aqui, Cachoeira Paulista. Até São Paulo, quando eu vim fazer a minha última viagem, para mim foi uma alegria, porque o primeiro foi difícil. Foi muito difícil mesmo, porque foi provado mesmo. A vocação, como você falou, é verdade, foi muito provado, porque quando eu estava para vir para o meu primeiro encontro vocacional, que é temporal, e aí furou assim, deu uma vala gigante assim no meio da rua, e aí os ônibus pararam numa rodoviária. E aí o pessoal começaram a brigar, a xingar o outro, chamar palavrão. E eu ali rezando, eu falei, não acredito. E o pessoal falando assim, olha, todos vão ter que voltar para suas casas, porque não vai dar certo. Eu rezei naquele momento. Eu falei, Jesus, eu comecei a perguntar do motoqueiro, eu falei, como é que tu faz para te atravessar aquela vala lá, não sei o quê? Eu falei, posso cobrar, vou cobrar um dinheiro aí, mas não sei se você é... Não, pode pôr aí e tal, pode pôr aqui. Será que tem um helicóptero? Eu comecei a pensar no bocado de coisa na cadeira, eu não tinha que perder esse encontro, eu não vou perder esse encontro. Aí beleza, comecei a rezar, todo mundo xingando e tal lá. Aí depois veio o pessoal do transporte, parou lá e disse assim, olha, as ruas estão esburacadas, dessa rodovera vai sair apenas um ônibus, mas só se vocês quiserem, por quê? Vocês vão ter que atravessar um buraco, vão ter que tirar sua bagagem, colocar sua bagagem no ombro e descer o buraco. Aí, escolheram o ônibus, e qual foi esse ônibus? O ônibus que eu estava. E aí você conseguiu, dentro daquelas muitas pessoas, você foi um dos poucos que conseguiu atravessar. Isso. Então isso, quantos dias? Seis dias e meio, mais essa travessia, e para vir para São Paulo... E para chegar aqui? Sete dias e meio. Ou seja, você passou uma semana viajando. Sim, uma semana viajando. Quase uma semana, praticamente, viajando. Mas nós vamos continuar essa história, vamos continuar. É só o início da luta de um jovem buscando ser de Deus e buscando a sua vocação. Kleber, rapidinho, a gente vai conversar mais com você, claro, né? Mas, Kleber, a gente começou aqui, você fazendo esse trabalho aqui para a gente, e tal, fazendo o DJ ali e tal, do início do programa. Você trabalhou com isso, mas você também trabalhou na noite, você teve experiências na noite, o Kleber experimentou à noite, porque esse som aí, a princípio, você ouve, você já pensa em embalada e tal, e o Kleber passou por aí ou não? Sim, na época da minha adolescência, eu participei, eu frequentava algumas festas de música eletrônica, e como eu não tinha condições, quando eu não tinha grana para pagar o ingresso, eu comecei a perceber que tinha uma forma de também estar na festa como DJ. Aí, em casa, eu montei um equipamento bem simples no meu quarto, dois toca-discos, um mixer, e passava horas ali brincando, porque eu gostava dessa parte de tecnologia, de eletrônica, enfim, e com isso, eu fui indo para esses lugares, eu fui trabalhando, e eu peguei a experiência, assim, trabalhando em algumas festas, em alguns eventos, mas, por incrível que pareça, foi uma graça de Deus, foi uma... um livramento mesmo, porque eu frequentei muito festa rave, festa de música eletrônica, mas eu nunca tive contato com as drogas. Mas você já tinha experiência com Deus, Kleber, ou não? Já. É interessante ouvir até os dois testemunhos aqui, do Chair e do Augusto, que a minha experiência com Deus, ela foi muito gradativa, graças a Deus, assim, então, eu tive uma... desde os meus pais, que até estão me assistindo, o Sr. Benedito, Daniel Eunice, minha família sempre me iniciou na fé cristã, fui batizado, fiz catequese, crismo, todo aquele processo que, normalmente, as famílias católicas conduzem os filhos, só que chego na adolescência, eu comecei a ter contato com outros grupos, grupos de jovens, e também eu comecei a ir nessas festas, que é muito comum, na adolescência, ir para festas à noite, só que eu me interessei pela figura do DJ, quem é aquele cara que comanda essa massa, esse monte de jovens dançando aqui? Então, eu fui, sim, eu já participei, fiz uma experiência, trabalhei mais ou menos, acho que uns cinco, seis anos, diretamente, ora como DJ, e ora também como VJ, que é aquele... VJ, que também é uma variação desse trabalho, isso, trabalha com as imagens. VJ, que tem a ver com o vídeo, por isso também... São projeções visuais sincronizadas, então... E o Kleber, dentro dessa noite, trabalhando com o som, trabalhando com o vídeo, já tinha algo bom dentro do coração? Você buscava passar esse... Mesmo dentro da balada, você buscava passar para as pessoas que iam lá. Isso é algo bom, algo de valor, talvez, ali naquele meio? Porque você já tinha algo bom, não é? Sim, sim. Eu também recordo aqui alguns eventos, porque foi muito... Era muito louco a minha história, porque eu ia no grupo de oração, na paróquia, saía do grupo de oração, pegava o carro e ia para a rave. Então, tipo, um pé em cada barco, não é? Mas, graças a Deus, nessa transição, eu também pude, durante várias noites, trabalhando, principalmente como VJ, passar algumas frases. Eu lembro de algumas frases provocantes, assim, imagina a sua mãe te vendo agora, tipo, três e meia da manhã... E se colocava no telão, no meio da festa. No meio da festa, tipo assim, o som rolando, o DJ tocando a música que ele queria tocar, no ritmo dele. Como eu tinha o controle visual, e o visual é um... Como eu posso dizer assim? É um sentido, é um sentido que tem um poder muito forte. Eu falava, bom, eu não sei se o povo está alcoolizado, se está sóbrio. Sei lá, eu colocava a frase, tipo assim, imagina a sua mãe te vendo agora e passava sutilmente a imagem de Nossa Senhora, assim, no meio da festa. É muito interessante, porque, dentro dessa transição, a gente faz as loucuras, como o Augusto foi partilhando. E tinha resultado, Kleber? Alguém? Um dia, um rapaz veio me falar, ele falou, rapaz, eu estava sentado ali, você começou a colocar aquelas frases, gostei daquilo, viu? Que interessante. Gostei. Aí eu passava frases, tipo, músicas clássicas do Flavinho, se alguém te fez sofrer, se alguém te fez chorar, saiba que alguém quer te fazer feliz. Então, eu usava desses elementos. Até que um dia, eu fiz uma, acho que foi a melhor noite, vamos dizer assim, tinha vários telões, uma super estrutura. Foi a noite que eu digo assim, que eu mais, entre aspas, eu digo que eu evangelizei, colocando essas mensagens. Só na hora que deu mais ou menos umas seis horas da manhã, porque como eu trabalhava com projeção, na hora que amanhecia o dia, o telão não tinha mais a potência, acabava a minha participação ali no evento. Aí eu falei assim, agora encerrou, obrigado, senhor, vou embora. Na hora que eu virei de lado, assim, para pegar o case, para guardar o notebook, eu olhei para os telões, tudo apagado, do azul, aquele no signal, ou seja, sem sinal. Aí eu olhei assim, eu vi o notebook, caiu, quebrou a tela, assim, e eu voltei para casa. Muito triste, o notebook pediu equipamento, só que esse evento estava acontecendo em Paulínia, lá no interior de São Paulo, que também tem uma rádio da Canção Nova, que tem uma frente de missão, inclusive, um grande abraço para a Paulínia, a Americana, o pessoal aí. E eu, sempre que eu ia para algum evento, eu voltava ouvindo o início dos acampamentos, que, oito horas da manhã, normalmente começam as transmissões dos acampamentos. Olha que maluquice. Estava voltando da rave, ouvindo a rádio de Canção Nova, chiando ali e tal, dependendo da distância do local que eu estava. E, nesse dia, voltando na rodovia, eu percebi que era um tempo de parar. Era uma hora de parar, que, mesmo bem intencionado, num local ali, vamos dizer assim, profano, num local que não era um local de religiosidade direta, eu falei, não, chegou a hora de parar. Não é o momento mais de continuar. Então, foi quando eu me decidi a dar um tempo dessa vida baladeira. Olha só, mas nós vamos conversar um pouquinho mais o que é rave, para a galera entender e tal, de algumas experiências. Vamos voltar na história do Augusto, que não chegou em Cachoeira Paulista ainda. E vamos conversar também um pouquinho com o Xair, que o pai já tinha aceitado a religião do filho, mas aí, de repente, o Xair pega e me decide deixar tudo por conta dessa religião. Olha, gente, três histórias fantásticas. Não saia daí, daqui a pouquinho, a gente está de volta, porque Cristo entrou em nossa vida. Fica aí, daqui a pouquinho a gente volta. Manda o som aí, banda! Vamos lá! Vai! Cristo entrou em minha vida, Ele me mostrou que existe um céu, Sua graça trouxe paz e esperança, como não falar do teu amor? Yeah! Cristo entrou em minha vida, Ele me mostrou que existe um céu, Sua graça trouxe paz e esperança, como não falar do teu amor? Agora posso cantar, grande é o seu amor, quando não mereci, Ele me resgatou, agora posso cantar, para o mundo ouvir maravilhas, ele quer realizar, daqui a pouquinho a gente está de volta. Tchau, 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 tchau!